E a pergunta, a pergunta é... Quem é que é o Valdoíno aqui com vocês? Quando foi... Está tudo bem contigo? Queres ganhar uma chavezinha de Trader Live Simulator? Pois é, é só assistir ao vídeo e ficar-lhes aí que ela vai aparecer em algum momento dividida em 3 partes durante este episódio. Temos este episódio que é o 36, o episódio 37 e o 38. Ainda faltam dar 3 keys, acho eu, se eu não me perdi. Eram 10 keys para oferecer. Bom, entretanto, este e o próximo episódio vão ser mais curtinhos. Porquê? Porque o Rick está prestes a sair de férias. Não quando estás a ver este vídeo. Quando estás a ver este vídeo, já eu estou de férias, ok? Acompanha o meu Instagram, que eu vou partendo por lá o que está a acontecer nas minhas férias. No canal, temos um dia vlogs, outro dia gameplay, um dia vlogs, outro dia gameplays. E isto foi gravado quase, quase, quase aí de férias. Então, o Rickzão não está com pouco tempo e vou-te só gravar um dia. Ah, eu sei, vocês querem 2 dias por episódio. Mas não vai ser assim neste e no próximo. Depois voltamos ao normal. Bom, Zezocas, bora. Vamos arrancar. Fazer o quê? Vamos às cumpras, se calhar já. Vou já... Ai, a dia de chuva. Ai. Ai, a dia de chuva. Bom, deixa-me lá olhar para aqui para ver como é que está o carro. O carro está mais ou menos, não está aquelas coisas. Bora, vamos já ao jubber. Vamos já fazer comprinhas que estejam em falta. Bora. Em termos de objetivo, o que é que temos agora para fazer, Ricardo? Em termos de objetivo, era tentar comprar o caminhão, se calhar, não? Ah, não, não era só comprar o caminhão. Era ir comprando animais também, não era? Temos 1500 paus, o que é que fazemos com as 1500 paus? Para já vamos comprar o que está aí em falta, que já havia ali duas mensagenzinhas de produtos em falta. E mais o quê? Vai nada, meu. Pronto, e é isto. Agora, não curta quando estás feio, mas quando estás feio, normalmente os dias são péssimos. Bom, como é que está? Sou jubber. Calamações dos clientes. Precisamos sumo de laranja e biscoito de morango. Biscoito de morango está caro, eu vou levar na mesma. Ai, vais levar caro. Má compra, Rick. Má compra. Tem mais atenção a isso. Eu sei que há produtos que não faz mal levar mais caro, mas quando é mais caro 35, é dos 10 produtos, vais perder um só para pagar essa diferença, Rick. Porra, meu. O que é que era mais? Ah, sumo de laranja. Mas deixa-me ver se está mais alguma coisa. Ah, está. Comida para cão. Bem. Comidinha para cão. Sumo de laranja. Vamos esperar que esteja a bom preço. Está. Boa. Vamos aproveitar e levamos já galão de leite e chocolate. Deixa eu ver. O leite também está bom. E levamos também chocolate. O que é que vocês acham? Boa, também está bom. Vamos aproveitar para levar. Ah, para além disto, se calhar vou levar os hambúrgueres. Deixa eu ver se está a bom preço. Está a bom preço, claro. Está feito e não vou levar mais nada. Mesmo assim já levo aqui material que nunca mais acaba. Porque isto convém vocês virem às compras e terem mais ou menos noção como é que está a loja, o que é que são as coisas que estão a acabar. Para não levar... Olha, olha, gelato de chocolate. É verdade, gelato de chocolate já a bué que ele está para ser levado. Vamos até lá, vamos. Faz sentido. E pode ser que ele até esteja a bom preço. Nós temos apanhado o gelato de chocolate caro, não é, amiguinhos? Bora. Podia ter deixado o carro lá mesmo dentro. Gelato de chocolate. Boa dica. É este o de chocolate, não é? Ou não? É. Bora. Arranca e já levamos muita coisa. Bora. Entretanto, temos 500 paus. Podíamos comprar mais uma vaquinha. Podíamos, mas não vamos fazer isso. Vou pegar os 500 paus e metê-los no banco. Olha, não há atum. Também não é agora que vou lá buscar atum. Já sabemos que é a partir do atum as coisas que estão em falta, não é, amiguinhos? Bora. Não vires, não vires, não vires, não vires. Bem. Vamos só dar uma paragemzinha muito rápida aqui no banco. Para transferir estes 500 paus para o banco. Vamos transferir estes 500 paus para o banco. Estão. 500 paus para o banco. 150 paus para o cartão de crédito. E entretanto, já temos a caixa cheia também, não é? Temos a caixa cheia. Bora. Estacionou aqui. Os lados do chocolate vamos já repor. Ai, trouxemos coisa. E nós tínhamos trazido no episódio passado. Não foi mal, não foi mal. Não faz mal, às vezes erra-se, às vezes erra-se, não é? Às vezes erra-se. Mas pronto, lá está, faz parte, não é? Nem sempre a gente acerta, não é, amiguinhos? Entretanto, se calhar levantavas a guita da cena, não? Antes disso, deixa-me só pôr aqui o gelado. Ficava ali ao pé daquele, não? Tem que ficar aqui porque apetece-me pôr aqui. Apetece-me pôr aqui, vou levantar a guita. Ah, já tinhas levantado a guita, Rick. Ah, cara de otário. O que é que temos aqui, hambúrguer? Bora. Aí, ó, leite de escolato. Trouxemos leite de escolato e temos ali leite de escolato com fartura, meu. Hambúrguer não vale a pena arrumar coisa. Vamos arrumar o geladinho, bora. Geladinho arrumado. Pau, 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 pau. Deixa-me lá arrumar aqui o iogurtezinho. Ai, tínhamos leite e tínhamos coisa, meu. Na barraca, não é? Merda deste figurífico. Irrita-me porque nós desperdiçamos espaço para caraças ali atrás, meu. Desperdiçamos boeda espaço porque a arca está aqui. Mas é só aqui. Porque aqui as coisas dá para encostar atrás, acho eu. Sei lá, nem sei. Reparem bem. O espaço se perde aqui, olha. Olha. É uma bosta, meu. Estamos a desperdiçar, pelo menos, a arrumação de mais quatro caixas lá atrás, não é? Tá. 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 Bem. O coiso não sai muito aqui, não é? E temos lá também com fartura. Bom, vamos tentar arrumar o resto. Está cá a guita, 1.500 paus. Como é que estamos aqui? Ah, galão de leite. Galão de leite, se calhar vamos armazená-los aqui, meu. O galão de leite que está cheio, meu. Olha este aquilo cheio de galão de leite. Não, precisais pôr o sumo de laranja que não há. Vamos pôr o sumo de laranja que não há, amiguinhos. O sumo de laranja. O sumo de laranja aqui é arrumadinho há bacana, não é, amiguinhos? Olha aí. Ó. Pá, ficava por sobrar isto e o do chocolate também, não é? Entretanto, precisamos de ir à fruta também, não é? Leite com chocolate grande. Se calhar o que vou fazer é pôr aqui, olha. Aqui. Aqui, não é? Fica ali, ah. Fica ali em cima. Não fica... Pá. Não fica bonito, mas pronto. Faz parte, não é? Deixa eu ver aqui. Comida pacão. Vamos arrumar aqui deste lado. Olha, já vendemos um computador. Até parece mentira. Já vendemos um computer. Computer. Vendemos um computer. Ok, tá. Aqui a situação também está a ficar precária, meu. Porra. Falta material para caraças, meu. Falta cenas. Quando as cenas dão em faltar... Aí até este biscoito tinhas comprado outra vez. Já não há quase nada. Aí à monta. Esta cena está vazia, meu. É que a cena... A cena é que eu vou pedindo só à medida que faz parte, não é, amiguinhos? É melhor, é? Vou só comprando à medida que eles pedem. Para não estar a encher a loja também. Sei que fica as partilheiras um bocadinho mais vazias. Eu já sabia, assim que eu pusesse dois empregados, que era isto que ia acontecer. Vocês não quiseram acreditar em mim? Eu já sabia que era isto que ia acontecer, assim que eu pusesse dois empregados, não é? Já se sabia, não é, Zezoca? Já se sabia. Ok? Aí há fruta. Porra, eu a dizer que os dias de chuva não se fende nada, desapareceu tudo, meu. Bom, o que é que eu vou fazer? São duas da tarde. Vamos comprar a fruta, meu. Pelo menos aquela que esteja em... Ah, não há nada. Nem vegetais é que ainda há. Batata A. Temos batata. Precisamos de laranja, banana e maçã, não é? Laranja, banana e maçã, não é, amiguinhos? Precisamos de laranja, banana e maçã. Bora, vamos à fruta. Dia a dia de chuva, meu. Não para de chover. Como é que é? Laranja, banana e maçã. Entretanto, vamos começar também a receber reclamações das coisas em falta ali na parte da higiene. Está vazio para caraças, não é? É, a gente vai... Vamos ter que juntar dinheiro. Vamos ter que juntar dinheiro para o... Coisa, amiguinhos. Vamos ter que juntar dinheiro para o caminhão. Para quando fomos às compras, trazemos logo duas caixas de cada. Bom, bananinha vou comprar. Se calhar vou aproveitar e fazer estoque de fruta na... Visto que está a bom preço. Fazer estoque de fruta na garagem. Ok, amiguinhos? Fazer estoque de fruta na garagem. Não faz mal. Mesmo tanto a mau preço, eu levo. Levo só dois. A laranja está a bom preço. Malanciazinha, como é que está? Nunca está a bom preço a malancia. Leva-se um destes para armazenar, não é? Leva-se um deste para armazenar. Leva-se um deste para armazenar. Isto é tudo dinheiro em caixa, percebem? Eu já não volto tão cedo à fruta, percebem, amiguinhos? Eu já não volto tão cedo à fruta. Eu já tão cedo não volto à fruta, percebem? É dinheiro em caixa. Faço ali uma montrinha toda pipizinha com fruta e está feito. Apesar de eu acho que podia comprar uma bancadazinha só para a fruta. Não era? Podia comprar uma bancadazinha só para a fruta. Vamos lá ver aqui pimentos. Como é que estamos em termos de pimentos? Ok. Temos que pôr aqui pimento. Laranjinha. Vamos pôr aqui laranjinha. Está lá da frente, Zé? Porra, mano. Cara de otário, mano. Vamos levar a maçãzinha. Não dá para fazer isto, não é? A maçã não dá para pôr uma em cima da outra, não é? Bem. Vamos pôr bananinha. Está lá. Uma montrinha aqui mesmo a bacana. Aqui a batatinha vai ter que ir cá para cima também. Batatinha aqui arrumadinha. Vamos pôr o pimentinho aqui. Está lá. Não, nem aqui. Forra-se. Brutal, Zé. Brutal. A frutinha aqui toda ajeitadinha, não é? Podíamos ter trazido uma de pimento verde. Não trouxemos. Estava caro, não era? Acho eu. Será? Estava caro, amiguinhos? Eu já não me recordo. Vamos pôr aqui a frutinha. Isto é o quê? Ah, batatas fritas em palito. As tais congeladas, não é? Vou lá ver como é que está. Se vale a pena levar para ali, se não. Não, ainda não. Vamos arrumar o resto. Laranjinha. Podemos pôr aqui, como está em falta, se calhar fazemos mais uma de laranja aqui, não? Ok. Bem. Laranjinha. São 18. Vamos comprar uns animaizinhos, investir em animais. Laranjinha. Fazer um estoquezinho, pelo menos algumas coisas. Por isso é que eu vos digo que vale a pena investirmos no caminhão, percebem, amiguinhos? No caminhão a gente começa a trazer, quando há falta, quando há falta e coisas a bom preço, trazemos duas caixas de cada. Arruma-se só uma caixa e deixa estar no armazém outra caixa. Para irmos gerindo o cena também, não é, amiguinhos? Então. Ah, se calhar, mostra lá. Vê se está mais alguma coisa ali na parte da frente do carro, não? Tá, eu bem sabia que tinha trazido isto. Vocês não me estavam a dizer, mas eu estava a me parecer que tínhamos trazido isto. Vamos deixar aqui, algumas frutinhas aqui em cima do balcão. Laranjinha para a malta levar. Aqui. 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 Tá, olhem aqui. Mesmo há bacana que uma armaçãozinha, olhem aqui. Forra-se, brutal, Zez. Mesmo lindo, meu, não é? Mesmo lindo. Bora. Aí não puseste o pino, meu. Não dá para tudo, guys. Não dá para tudo, amiguinhos. Vamos fazer o pino aqui. Olha, aqui em baixo. Bora. Não dá para tudo. Querem que eu faça o quê, meu? Não posso ter tudo, não é? Não dá. Aí a Zé está a escasse de tudo, olha. Não há massas noodle. Não há nada, 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 Zez. Nada. Nossa, que rombo. Que rombo gigante, meu. Quanto é que será que custou a coisa? Bora, vamos ver quanto é que custa a carrinha grande, a vermelha. A ideia será também poder investir, se calhar, este dinheiro em animais também. Não era mal pensado, não é? Mas vamos ver quanto é que custa a carrinha grande. Carrinha grande para trazer mais coisas. Ou o Jeep. Não há um Jeep. Qualquer, amiguinhos, também. Há esta aqui, olha. Há esta. Há este Jeep. Mas o Jeep não dá muito jeito, já. Só dá para pôr aqui em cima. Será que esta leva muita tralha? Ah, isto é mais de passageiros. Será? Quanto é que custa? Deixa-me lá ver o que é que ele vende para aqui. Recolher, o que é que é o recolher? Caminhão. 4.500. O recolher chama-se esta merda. Carro desportivo. 45.000. Motorizada scooter, não serve para nada. Só para dar umas voltas. A ideia é tentarmos juntar para isto, biguinhos. O nosso próximo objetivo é isto. O nosso próximo objetivo é isto. Podíamos comprar o recolher. Só que o recolher só leva coisas aqui. A ideia seria ir montando aqui as coisas em cima, não é? Dá para levar uma altura de caixa. Depois as caixas caem. É melhor isto aqui. É melhor a gente centrar-se nisto que está aqui, não é, amiguinhos? Aí é 58 dólares de coisa. Bora. Vamos arrancar. Vamos comprar animais. Bora. Quando tivermos os 4.500 euros, a gente já sabe que é isso que vai fazer. Bora. Vamos derreter dinheiro na quinta. E falta uma hora. Aproveitar. Se calhar fecha-se a loja. Passa-se na quinta para comprar animais. Mas também tem um problema. Tu tens a loja vazia, Rigo. Isso é boa ideia comprar os animais. É, é boa ideia porque a gente vai receber dinheiro. Se calhar gastamos aí uns 1.500 em animais. Tchau. Deixa lá ver. Comprar duas vaquinhas, será? Duas vacas. Duas ovelhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só ias gastar 1.500. Acho que não terás postos os pés para as mãos. O problema é que temos muita falta de muita coisa na loja, não é, amiguinhos? Mas pronto. Agora quando lá formos à noite, recolher o dinheiro às 10 da noite, já vamos receber uma guita boa. Pá, tens de ter em conta também, tens 450 paus no banco. Tens 450 paus no banco. Vais agora à caixa para recolher dinheiro. Esta parte como tens de girar aqui, olhem aqui. Espetáculo, é? Hã? Olhem aqui. Espetáculo, deixa eu ver. Bem, ainda vamos à quinta buscar mais 200 e tal e vamos dormir. Bora, vamos à quinta, amiguinhos. É isso, vamos à quinta. Agora há mais coisas para fazer, que é passar na quinta, comprar animais. Entretanto, o nosso carro também está a dar o tilt. Pá, a cena é que, se calhar, eu hoje, antes de terminarmos este episódio, vou tirar um print às reclamações no meu telemóvel. E eu, no próximo episódio, já sei o que comprar e o que está em falta, ok, amiguinhos? Deixa eu lá ver quando é que vamos receber. Acho que é 200 e tal, não é mais que isso, não é? Deixa eu ver aqui. Pá, vamos chegar. Uma, duas, três. Só temos três vaquinhas. Quatro. Quatro vaquinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro vaquinhas. Ovelhas, acaso, temos mais? Ovelhas, temos quantas? Ovelhas, seis, quatro também. Galinazas é que devemos ter muito. Galinazas já devemos ter aqui umas 30, não é? Devemos ter umas 30 galinhas. A quinta depois deve ter limite, digo, eu não sei. Deixa eu ver o que é que ele diz. Passa só a coisa. Bom, bora. Vamos dormir e vamos terminar o nosso episódiozinho. Segura, 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 segura. Ê, carro maluco. Orra. 11 da noite. Hoje já vamos dormir um bocadinho menos. Bom, mas a ideia é, acho que o objetivo é esse, biguinhos. Agora é, fortalecer a quinta para no final do dia irmos lá buscando uma guita séria. Vamos ir fortalecendo a guita e não vamos levantar o dinheiro. O que é que vocês acham? Vamos fortalecendo a quinta e não vamos. Nos próximos, se calhar, dois ou três episódios. Vamos pôr lá animais e não vamos buscar o dinheiro. De repente, quando lá formos buscar dinheiro, temos quase o dinheiro para o caminhão vermelho. É assim. O caminhão vermelho vai ser pá com o dinheiro da quinta. Eu vou deixar a quinta andar, 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 andar. Vamos comprando animais, comprando animais, comprando animais. Mas quando lá for, BUM, vou buscar a guita toda. É mesmo isso. Bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Bom, amiguinhos, vamos terminar. Eu sei que vocês queriam dois dias. Fiquem descansados que os dois dias por episódio vão voltar, ok, amiguinhos? É só neste episódio, no próximo e se calhar no outro, amiguinhos, ok? Porque o Ricsão tinha que deixar conteúdo gravado para vocês, para vocês terem o que se entreter, enquanto o Ricsão ia de férias tranquilo, para deixar pelo menos um videozinho por dia no canal, que não é normal. Vocês já sabem que há vídeos ao meio-dia, às 18. E assim, o Ricsão vai deixar conteúdo para vocês. Ah, merda! Caraço, esqueciste de ir ao telemóvel, Ricardo! Ai, a ganda barraca. Ai, a ganda barraca. Bom, vocês zocas, espero que tenham gostado. Like se é maravilhoso. Um grande obrigado a ti e a todos vocês pelo magnífico apoio. A gente vê-se por aí. Até à próxima e... Fui! Obrigado! Fiquem bem, amigos! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL